E a pergunta é, quem ganha e quem perde com os superblocos do Congresso? Obviamente você vai começar explicando quais são, quem são e para que servem, né? Pois é, já foi fartamente noticiado. Parte do pressuposto que quem está aqui quer ouvir desde o comecinho, A por B, como só você sabe explicar. Que a briga por poder dentro do Congresso Resultou numa divisão do Centrão em dois blocos. O primeiro a se formar foi um bloco, deixa eu ver quais são os partidos, Com MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC. Tem 142 deputados. Por que se formou esse bloco? Se formou, incentivado pelo governo, Juntando partidos do centrão, da centro-direita, próximos ao governo, Um deles, o Republicanos, que é ligado à Igreja Universal, E que tem dentro dele, e que é presidido pelo vice-presidente da Câmara, O Marcos Pereira, que é candidato a, pré-candidato, A sucessão do atual presidente da Câmara, o Arthur Lira. Eles são rivais. O Arthur Lira e o Marcos Pereira são rivais. São rivais e o governo se aproveitou disso para rachar o bloco. Rachando o bloco, diminui o poder do Arthur Lira. Então, Arthur Lira é um perdedor. Essa foi a conclusão da semana passada, que você explicou muito bem, E está recuperando agora. Agora estamos na novidade da semana. Aí o Arthur Lira reagiu. Reagiu e criou um bloco ainda maior, Em que ele mostra que ainda detém algum poder. Afinal, ele é o presidente da Câmara, E o presidente da Câmara é sempre um homem poderoso. Ele ainda detém algum poder, E o bloco dele é maior do que o outro. Tem 173 deputados. Deixa eu ver aqui. PP, União Brasil, Patriota, PSB, PDT, PSDB, Cidadania, Solidariedade e Avante. Veja bem. Tem aí uma turma de esquerda, digamos assim, Que poderia ser de esquerda, PSB e PDT. Mas não é, não. São deputados meio de centro, centro de... Meio de centro. Estão ali no PSDB. Mas deixa eu só perguntar uma coisa. PDT e PSB, em tese, são da... Quer dizer, o PDT teve o Ciro como candidato, Mas o PSB é o partido vice-presidente da República, Da coalizão que elegeu o Lula. Exato. Mas ali a questão para eles, para esses partidos, A questão para eles é o Arthur Lira, A ligação deles com o Arthur Lira. O Arthur Lira foi o dono do orçamento secreto. E o Arthur Lira, com o orçamento secreto, Trouxe muita gente dos partidos de centro-esquerda, Para lá até disse que até alguns deputados do PT Receberam emendas secretas do Arthur Lira. Alguns seriam 20 ou 30 deputados do PT ou das esquerdas, Que receberam emendas secretas do Arthur Lira. Quer dizer, não é pouca coisa. Ele teve, com as emendas, com o orçamento secreto, Essa foi a base do poder do Arthur Lira. Orçamento secreto e a falta de poder, De articulação do Bolsonaro. Saindo do Bolsonaro e saindo do orçamento secreto, Aí começam os outros a querer tomar o poder dele. Ele perdeu uma parcela de poder nessa divisão. Mas deixa eu entender uma coisa aí, Que eu sou mais lento, Thales. Você é mais lento. Não, é honesto. É uma pergunta sincera. Se, teoricamente, o Arthur Lira montou o maior de todos os blocos da Câmara, Com 173 deputados, Que vai do PSB até o herdeiro da Arena, que é o PP, Ele não cresceu em tamanho? Não, cresceu não. Sem experiência. Era ele. Ele era o comandante do centrão. O centrão tinha esses dois blocos juntos. Isso era 314 deputados. Você soma 314? Não, 315. Mas o PSB e o PDT, mais ou menos. Mas tudo bem, eu entendi. Mais ou menos não, estavam na mão dele. Tanto estavam que entraram no bloco dele. Agora, isso, então, significa o que, do ponto de vista do governo? Vai ficar mais difícil para aprovar o que ele precisa aprovar no Congresso? Porque até agora não teve teste, né? É. Tem um teste aí, que está se desenhando, Que é o do marco regulatório do saneamento. Que o Arthur Lira já está armando lá para passar a perna, para demonstrar força. Ele não vai derrubar o marco regulatório, até porque o marco regulatório interessa a eleitores dele, a financiadores de campanha dos políticos. Então, não vai derrubar o marco regulatório, vai manter, desfazer mudanças feitas, algumas mudanças feitas pelo governo e afirmar o poder dele e, ao mesmo tempo, satisfazer esses financiadores que querem, não aceitam as mudanças feitas pelo governo. Então, ele ainda detém poder. Ele é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é o cara que tem a pauta da Câmara na mão. Isso já é um poder pacas. Agora, ele não tem mais o orçamento secreto. Não tem mais 142 deputados que eram do Centrão. Ficam ali ainda com ele e tal, conversam com ele, tem todo o diálogo com ele. Mas, eles são outro bloco e estão claramente em outro projeto. Na verdade, esses 142 deputados são um projeto comum de médio prazo, dependendo de como venha o governo Lula. Por quê? Se o governo Lula fracassar, eles estão prontinhos para cair no colo do Tarcísio de Freitas. É o PSD, cujo dono é o Kassab, que é o braço direito do governador de São Paulo. O MDB do Baleia Roça, que também é de São Paulo, ligado. Então, eles estão prontinhos para ir para o Tarcísio, se o governo Lula for mal. Por enquanto, eles estão ali com o governo Lula. Se o governo Lula for bem, eles ficam com o governo Lula. Isso tudo vai depender do futuro, mas eles têm um projeto mais ou menos comum. O outro projeto é Arthur Lira, por enquanto. É fisiologismo puro. Puro. É fisiologismo sem ideologia para atrapalhar. É a velha política do... Tomar lá da cara. ...do Centrão. Se você for ver, tem até uma coincidência aí nessa história. Você vê esses dois blocos juntos, eles são 315 deputados. O Centrão foi criado em 87 na Constituinte. Você se lembra bem que é da sua época... O cara me entregou. Eu estava lá para ver. Então, o Centrão foi criado... Ricardo Fiusa. Foi. Foi um grupo, Roberto Cardoso Alves. Robertão Cardoso Alves. É, que criou, que plagiou de São Francisco essa expressão, é dando que se recebe. Foi o Robertão que inventou essa frase. Foi o Robertão que trouxe e é a expressão que é o lema do Centrão desde então com todos os governos. É dando que se recebe. Se o governo... Se os governos derem... Isso com todos. Teve o governo Lula 1, o governo Lula 2. Dilma não deu o suficiente, não recebeu o que devia receber, teve que ser chutada. Então, o jogo é assim. O jogo é, como diria o Dari, o jogo é bruto. Dada, maravilha. O jogo é bruto. Então... Mas, resumindo, já caminhando para o final aqui, Thales, me explica então uma coisa. O governo ganhou ou perdeu com essa história de contra-blocão do Arthur Lula? O Lula ganhou na medida em que perdeu um chicoteador. Ele agora tem um aliado para conversar. Fazer do presidente da Câmara um aliado em pé de igualdade, não chicoteador, como o Arthur Lira foi do Bolsonaro. Mandava no governo Bolsonaro. Não vai mandar no governo Lula. O Lula ganha isso. Agora, o partido do Lula, que é o PT, esse nos bastidores, está reclamando muito. Por quê? Porque como é que funciona o Congresso? O Congresso funciona por proporcionalidade. A distribuição... Toda hora tem uma comissão a ser criada no Congresso, uma comissão parlamentar, uma comissão temporária, uma comissão de CPI, comissão parlamentar de CPI. Relatoria. Relatoria. É uma comissão de medida provisória. Toda hora tem uma comissão a ser criada no Congresso. Existem as comissões fixas, que já foram distribuídas pela distribuição dos partidos no início da gestão. E agora, as comissões que vierem durante a gestão. E essas comissões são divididas pelo critério da proporcionalidade. Significa o seguinte. O maior partido tem a primeira pedida. O segundo maior partido tem a segunda pedida. E vai assim. Como era o PL, o maior partido, e o PT, o segundo maior, PT com... Não é bem o PT, é a Federação de Esquerda. Federação. É. Do PT. Segundo maior. A primeira pedida era do PL, a segunda do PT. Estava tudo bem. Tudo ótimo. Agora não é mais. A primeira pedida é do bloco, do Superbloco 1. A segunda pedida é do Superbloco 2. Superbloco do Arthur Lira primeiro. O blocão do MDB com a Igreja Universal depois. E daí vem o PL e depois o PT. É, se vier. Porque depende da proporcionalidade. É uma continha matemática. Pode ter repetir o primeiro, repetir o segundo e depois vir o terceiro. Isso já criou um problema. Por exemplo, o Boulos foi escolhido o relator da comissão do Minha Casa Minha Vida pelo critério da proporcionalidade. Agora, o União Brasil, que é do Superbloco do Lira, já disse, não, não aceito, não. É minha a escolha. É o União Brasil. Porque o União Brasil é o maior partido dentro do bloco. É isso. E o União Brasil já deu uma zebra. Já deu uma caca aí que está ameaçando o Boulos. O Arthur Lira fez hoje uma reunião de líderes para tentar resolver. Está uma discussão em torno dessa relatoria. Já por causa dessa nova. Então, o PT está preocupado. Disse, olha, espera aí. Tudo bem. O Arthur Lira não é mais tão poderoso. Mas e daí? A gente está esse perrando aqui no Congresso. Perdendo espaço. A gente vai ter que ir para a síntese. Mas antes de você contar os caracteres aí da sua síntese desse bloco, eu vou ler o que as pessoas que estão acompanhando o programa escreveram. Danilo Sotero Rogério, nosso colunista fixo. No Congresso sempre ganham as oligarquias e o povo sempre perde. Elayne Rizzuti. Boa noite, Toledo Itálios. Um abraço daqui de São João del Rey, Minas Gerais. Um abraço, Elayne. Bela terra. Margarida Von Schwenk, também nossa assídua. Quem perde o povo é a democracia. Quem ganha é a velha política. Rosi Eliane Alves Teixeira. Lira sempre querendo mais poder. Isso não pode acontecer. Rod Camargo. Não gosto do Lira, mas o super bloco é o que está tendo para hoje para derrotar o bolsonarismo no Congresso. Maísa de Assis. Boa noite, Thales e Toledo. E assim vamos. Bom, e aí? Qual que é a sua síntese para a pergunta? Vamos recapitular aqui. Quem ganha e quem perde com os super blocos do Congresso. Deixa eu ver aqui quantos toques dá. Olha, 62 toques com espaço. Lula ganha com o Centrão dividido em super blocos, mas o PT perde. Muito bem. Tem que colocar um Thales dois pontos antes, mas ainda vai dar dentro dos 75 caracteres. Ah, tem o Thales. O Thales são cinco letras, mais 2.6, espaço, 7. Mas deu. Mas deu. Por sorte, seu Thales é sem H, né? Então, não coube. É que eu sou da nova geração. Da nova ortografia. Inclusive, a Rosiane Arrocho está dizendo o seguinte, que você cortando os cabelos brancos deixou de pertencer ao bloco dos doces de coco, entendeu? Tem suas consequências. Acho que você vai formando um blocão assim, não vai ter reação. Vou deixar crescer de novo. E aí, então, ficou assim a nossa enquete, que está em januar. Pergunta. Quem ganha e quem perde com os super blocos no Congresso? Resposta do Thales. Lula ganha com o Centrão se dividindo em super blocos, mas PT perde. Daqui a pouco, a produção escolhe a resposta. Espera aí, eu acho que está errado aí. Eu botei Lula ganha com PT dividido... Com o Centrão se dividindo... Com o Centrão dividido em super blocos. Lula ganha com o Centrão dividido em super blocos. Quer dizer, é participio passado, não é gerúndio. É. Certo? Mas PT perde. E aí, eu acho que está em super blocos.